Levantou para a meia lua, Osvaldo, voltou para ele, ajeitou para o pé direito, espalmou o goleiro Jânio Caio Júnior, GOOOOOOOL! Caio Júnior, uma bomba de Osvaldo, o goleiro espalmou Caio Júnior, oportunista, pouco ângulo para a rede, 42 minutos da primeira etapa. 2 a 1, Grêmio, Caio Júnior, livre, livre, o bandeira não marcou, pode sair o terceiro gol do Grêmio, GOOOOOOOL do Grêmio, Caio Júnior, Caio Júnior, Caio Júnior, 43 e meio, 3 para o Grêmio, 1 para a juventude!